Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Um dos assuntos que eu às vezes abordo aqui no canal é em relação à ufologia. Eu sei que tem muita gente que acredita, eu sei que tem muita gente que não acredita, eu sei que tem muita gente no meio termo, que acredita, mas também não desacredita, eu sei que tem gente que leva isso na piada. O fato é pessoal, eu desde a minha adolescência, desde os meus 13, 14 anos, eu observei muita coisa no céu e que eu não conseguia identificar o que é, o que era. E hoje, até hoje, lembrando de algumas vezes que eu avistei, eu tenho certeza que não era avião, que não era balão, aurora boreal, nada das coisas que a gente conhece aqui na Terra. As muitas vezes que eu vi eram coisas realmente muito diferentes das que a gente via na época, né? Isso já faz mais de 20 anos. E bom pessoal, porque que eu abordo às vezes esse assunto no canal? Como eu disse, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Aí você vai me perguntar, Marcão, mas por que que esse cara, né? Você não desconfia desse cara filmando, né? Esse tempo, é meio suspeito ele filmando os raios. Não, não é suspeito, sabe por que pessoal? Deixa eu pausar o vídeo aqui, eu já vou abordar o assunto na sequência. Porque tem pessoas como eu, por exemplo, que gostam muito de filmar as coisas naturais da Terra. E principalmente quando ela vem de cima. Ou seja, nós estamos aqui, estou falando de raio. Eu às vezes eu paro, né? O que eu estou fazendo, se eu vejo que vai dar para mim filmar, eu pego meu tripé, pego a minha máquina, ou mesmo um celular, se der, e começo a fazer a filmagem. Eu sei que tem muita gente, assim como eu, e talvez seja o caso desse rapaz, que gosta, né? Teve a oportunidade de filmar e filmou. Só que ele também conseguiu capturar algo muito estranho durante este acontecimento. Certo? Então vamos lá. O cara estava lá filmando tempestade, né? Uma tempestade que estava começando a se formar. E parou para gravar os raios. Muita gente estava ali, algumas pessoas, né? Olha só, legal. Eu acho incrível, eu acho impressionante. É uma força muito poderosa que existe na natureza que foi criada por Deus. Os raios. Tanto é que o homem não consegue medir a quantidade de força elétrica que tem um raio, né? Eu não sei se você percebeu, enquanto eu estou falando aqui. Mas, enquanto ele filmou o primeiro raio, dá para a gente identificar que o raio acertou algumas coisas. Nesse primeiro raio, no segundo raio também. Deu para ver, olha lá. Está vendo? É claro que está ampliado, a imagem está ampliada. Agora dá para vocês verem que o raio atingiu algo. Eu não vou falar aqui que é um OVNI, que é um drone. E drone, pessoal, existe há pouco tempo. Pelo menos no nosso conceito de conhecimento, né? Na época que eu via essas coisas no céu, nem se falava em drone e nem se imaginava em cogitar a palavra drone. Isso já foi registrado há muitos anos atrás, continua sendo registrado. E as pessoas, graças a Deus, graças a tecnologia, hoje têm recursos para poder filmar a qualquer momento, em qualquer parte do tempo. Olha aí, o raio atinge algo invisível. O segundo raio atinge algo invisível. Olha aí a coloração circular. Aparentemente, dois objetos circulares e aquele negócio. Se são seres alienígenas, se eles possuem tanta tecnologia assim, como é que pode um raio atingir esses discos voadores? Se é que é de escovadores, são objetos voadores não identificados, a gente não sabe o que é. Mas para as pessoas que acreditam que seja, como é que o raio consegue atingir e derrubar? Sendo que a nossa tecnologia, digamos assim, que ultrapassada, produzem aviões onde e quando são atingidos por raios, os aviões não caem. O raio passa pela fuselagem do avião, todos os ocupantes, todos os passageiros que estão lá dentro não são feridos e o avião também não cai. O avião já é projetado para esse comportamento. Aí eu pergunto para vocês, se eles são tão altamente desenvolvidos, por que um simples raio, um simples não, mas um fenômeno natural como um raio, ao atingi-los, derruba? Não pode, concorda comigo? E outra, se é exatamente como os grandes ufólogos dizem, que eles estão na Terra para evoluir a humanidade, para trazer um conhecimento maior, para trazer tecnologia, Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, Deixa eu voltar aqui. Eu não acredito que isso seja a montagem, tá pessoal? Mas, então, só para complementar e finalizar o vídeo. Esses ufólogos acreditam que esses seres, desde muito tempo atrás, vêm ao mundo para ajudar a humanidade a se desenvolver, trazendo tecnologia, Ajudar a humanidade a conservar o planeta. E o que nós vemos, na realidade, é totalmente ao contrário. Quer dizer, se existisse realmente esses seres alienígenas, E eu aqui, algumas vezes, até cheguei a rotulá-los de demônios, A gente não sabe o que é, o que são, né? É alguma coisa que a gente não conhece. Alguma coisa que não foi, talvez, apresentado para a gente, até o presente momento. Pode ter sido apresentado lá no passado, né? Mas a gente não sabe. Uma grande parte da história foi totalmente destruída, corrompida, E não dá para a gente acreditar 100% nas histórias que ocorreram lá no passado. Então, os ufólogos acreditam nisso. Acreditam que eles vieram para ajudar a humanidade? Mas aí, a gente tem que se questionar na seguinte questão. Nós temos um ar cada vez mais poluído. Nós temos as águas cada vez mais poluídas, E acabando, principalmente, com o oxigênio que é produzido no mar. Cada vez mais uma quantidade... Cada vez é maior a quantidade de lixo que é despejada no mar e nos rios. Os rios estão ficando cada vez mais poluídos. Nós estamos acabando cada vez mais com as árvores. E estamos cada vez mais acabando com os recursos naturais da terra. Com tudo. E isso é evolução? Evolução não é você ter consciência, né? E produzir mediante ao que você tem de recursos naturais. Evoluir não é você proteger o que é de mais valioso para você, Que no caso é a água. Isso não é uma evolução? Na minha visão, os índios são bem mais evoluídos do que esses seres. Porque a água para os índios, e é para todo mundo, A água é muito mais valioso do que ouro. Porque sem água você não sobrevive. Você não faz nada. E olha só essa, entre aspas, a suposta evolução que eles estão nos dando desde milhões de anos atrás. Ou vai bolinhas e bolinhas de zero aí, nessa suposta evolução. Pergunto. Isso é evolução? Esses seres estão aí para trazer evolução para a gente? Fica aí este questionamento para vocês, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser conferir o vídeo novamente, o link está na descrição. Faça você mesmo a sua análise se você quiser. Um grande abraço. Fique na paz de Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.